A equipe da Rádio Mais FM está participando da comemoração dos 15 anos do Instituto Elo Amigo. Instituição essa que eu particularmente fiz parte durante a sua fundação, antes mesmo de se tornar Instituto Elo Amigo. O Instituto Elo Amigo hoje trabalha com o maior número de comunidades e maior número de cidades também. 15 anos já se passaram, a gente acompanha a programação aqui na Praça da Matriz, no município de Iguadu. Quinto ano de seca, no Brasil com dois anos de crise, como é que a gente consegue fazer melhor, fazer diferente? São sempre projetos que visam um resultado diferente, visam trazer da região um olhar diferenciado de desenvolvimento. As experiências curiosas. O primeiro coordenador que participou inclusive da fundação do Instituto Elo Amigo. Realmente o Elo Amigo, como foi visto aí no vídeo, agora a instituição é o que passou. Todas as pessoas que passaram pelo Instituto, até mesmo você, creio que tem ele como referência na vida. E esses 15 anos, acho que é um momento assim, para mim, é um sentimento como de um filho que estivesse debutando. Porque, na verdade, a ideia inicial do Elo Amigo era justamente trabalhar gerações de jovens que pudessem fazer diferença no desenvolvimento da região. Senhor Marcos Jacinto, atual coordenador executivo da instituição. Qual o teu sentimento pessoal, nesse momento, e profissional também, já que você atua como profissional da área nessa instituição? Para mim é um misto de sentimentos, que mistura um pouco do sentimento de realização, do sentimento de crescimento coletivo que a gente tem conseguido, de fato, empreender a partir das ações que a instituição, nesses 15 anos, tem desenvolvido. É significativo de uma forma, assim, muito gigantesca mesmo. Principalmente, como você colocou, porque a gente faz parte dessa história desde o início, ou antes do início. Então, para a gente, é realmente um motivo de muita alegria, de muita felicidade, e também esse sentimento de realização, de estarmos aqui juntos, celebrando esses 15 anos. A senhora Mazé Siqueira está participando da coordenação desse festival de vídeos, onde traz os jovens para participarem de projetos do Instituto El Amigo. E os jovens vão poder mostrar alguns dos seus talentos durante a festa de 15 anos da instituição. O objetivo desse concurso, desse festival de vídeo, era dar voz para o adolescente, a gente ouvir como o adolescente se enxerga hoje, quais são os seus sonhos, quais são os seus desafios, quais são as suas propostas. E, a partir daí, fazer um perfil da juventude daqui de Iguatú e região, para que a gente possa montar projetos de acordo com o perfil deles, com o desejo deles e as necessidades deles. Jorge Mota, um dos ganhadores do festival de vídeos do Instituto El Amigo. Eu gravei minha rotina na escola, que foi basicamente a hora do recreio, o intervalo das aulas. Eu decidi fazer parte porque eu sempre gostei muito dessas coisas assim, de câmera, edição, fotografia e eu vi a oportunidade do El Amigo e consegui participar e ganhar. O meu vídeo mostrou primeiro a infância da minha avó, na década de 40, e depois a juventude dela, quando ela trabalhava, se ela estudava ou não, como ela se divertia. E a minha juventude, o que eu fazia. Se eu estudava, se eu administria, se eu queria alguma coisa para o futuro. Dessa vez, um grupo de ganhadoras do projeto do concurso de vídeos do Instituto El Amigo. São as meninas. Letícia, Carol e Vivian. Bom, elas três fizeram vídeo e também estão entre as ganhadoras desse concurso do Instituto El Amigo. O que consta no vídeo de vocês, que tornou um dos vencedores. É um mix de opiniões de cada pessoa do grupo. A gente impôs lá todas as nossas opiniões sobre o que é a juventude, o que é que os jovens de hoje em dia fazem, o que é que eles pensam. A escola sempre apoia a gente, qualquer decisão. E quando ele mostrou o projeto para a gente, a gente teve muita vontade, a gente deu o nosso melhor e está aqui a prova. A gente só tem a agradecer, porque foi um conhecimento a mais, foi uma proposta muito boa, porque a gente está muito feliz com o resultado. Sr. Ribamau, o senhor é pai de um dos alunos, de um dos jovens que participaram do concurso de vídeos do Instituto El Amigo. Para mim é uma maior satisfação ter o meu filho e por tudo que traz pela nossa cidade, né? E como ele não está, a gente está me representando a ele. E parabenizar também o El Amigo por dar essa oportunidade a todos os jovens que estão na nossa cidade, né? Muito bom isso aí. Após 15 anos, o Instituto El Amigo continua tendo suas atividades aqui no município de Iguatu, mas expandiu, chegando até o Cariri Cearense. A equipe se renovou, várias pessoas passaram por essa instituição. Então, nessa festa de 15 anos, vários depoimentos também foram apresentados aqui para o público iguatuense. Uma festividade também musical, com a apresentação de Fábio Carneirinho e o musical Humberto, para comemorar e celebrar esses 15 anos de Instituto El Amigo e a Rádio Mais FM também está participando deste evento. Legenda Adriana Zanotto